Fala pessoal, PG aqui pra vocês, um recado super importante de ajuda ao meu amigo pescador que tá com a gente aí desde o comecinho do canal, ele é ouvinte do canal, assim como você gosta dos vídeos, ele também gosta ele sofreu um acidente pessoal, então nós estamos vindo aqui com questão aí de ajuda humanitária mesmo pedir ajuda pra ele, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele sofreu um acidente, perdeu as pernas, tá precisando comprar uma prótese já tá com esse recolhimento, essa ajuda aí já tem algum tempo, um ano, um ano e pouco já tá próximo de conseguir o valor, eu fiquei sabendo da situação e eu resolvi usar minhas redes sociais pra tentar ajudar ele o link não é pra mim, é direto pra ele mesmo, eu vou deixar aqui embaixo fixado nos comentários e também fixado na descrição do vídeo ele é pescador, ouvinte aqui do canal e sofreu um acidente grave, perdeu uma das pernas e precisa de uma prótese pra poder voltar a andar Boa noite pessoal, bom, antes de qualquer coisa eu quero agradecer demais aí o nosso amigo PG, Patrício pelo espaço que ele tá me sentindo aí no programa, né, pra tá aí contando pra vocês a minha história Bom, é o seguinte, eu sofri um acidente em maio de 2009, quase 11 anos atrás aí de lá pra cá eu vim numa luta atrás da outra aí pra tentar manter a minha perna então tive várias cirurgias, internações, nem contar, teve aí muitas infecções e agora em janeiro eu tive uma infecção mais séria e essa infecção infelizmente é a causadora da amputação aí da minha perna no dia 27 teve que tirar a perna e então agora a gente tá aí numa outra luta, né, uma outra estrada aí pra tentar voltar a andar e aí por isso a gente tá fazendo aí uma campanha, tem aí uma vaquinha na internet aí pra gente tentar arrecatar o dinheiro que precisa pra comprar uma prótese e a gente sempre soube que prótese é um negócio caro, mas não tinha ideia de quanto isso era caro, realmente muito caro então a gente vai tá fazendo essa campanha aí, aí quem puder ajudar, ajude quem não puder ajudar, por favor compartilhem, né, mesmo aqueles que ajudarem o compartilhamento desse vídeo do link da vaquinha e tudo mais isso aí vai ajudar muito, né, porque quanto mais pessoas souberem a respeito mais fácil a gente pode alcançar essa meta, né então eu queria muito a ajuda de vocês nesse sentido também lá na vaquinha tem lá um PIX também, aqueles que quiserem fazer por PIX vai cair lá na mesma conta e assim a gente vai fazendo, trabalhando isso aí pra poder dar certo Patrício, eu não tenho nem como te agradecer, cara, de estar aí me ajudando, cedendo esse espaço espero que Deus abençoe grandemente a sua vida, né, que abençoe também a todos aqueles que vierem a nos ajudar nessa campanha então é isso aí pessoal, ajuda aí porque eu preciso voltar a pescar, né, obrigado espero que vocês também se sensibilizem assim como eu e faça aí a tua doação do valor que for pessoal isso é muito importante, vamos ajudar nosso irmão pescador, tá bom? um abraço pra vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí